Música Estamos aqui agora com a Josi Prazer seu Chico, receber o senhor aqui Em nosso Parque Fabril de João Pessoa Na Paraíba Com muita honra de estar recebendo aqui Você Para estar compartilhando A nossa empresa, a nossa indústria Que está em processo de montagem Será a nossa terceira fábrica Aqui